Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai fazer mais algumas construções geométricas legais e vamos começar construindo um triângulo, só que não construindo um triângulo conhecendo seus lados, que essa é uma das coisas que a gente já fez e é bem fácil. A gente vai conhecendo só alguns elementos do triângulo e vamos tentar construir esse triângulo. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai conhecer o lado BC do triângulo, a altura relativa a esse lado, o relativo ao vértice A, e o ângulo A. Só que assim, a nossa aula de desenho geométrico está focada mesmo na estratégia, o final de fazer o desenho e tal, ele é bacana, fica o desenho bonitinho, mas o principal é a gente conseguir uma estratégia para chegar até isso daí. Então, antes de eu começar a pegar os instrumentos e desenhar, vamos tentar encontrar uma estratégia para resolver esse exercício. tá bom? Então, aqui são os dados do problema, mas eu vou resolver o meu problema primeiro num esboço. Então, eu tenho aqui o lado BC. Esse lado BC é dado. Eu também sei que esse ângulo, eu sei esse ângulo, esse ângulo A, e aí agora, vale lembrar que se esse ângulo A é conhecido, é fixo, eu tenho um lugar geométrico dos pontos P que enxergam essa corda BC, enxergam esse segmento BC, seguindo o ângulo de alfa. O nome desse lugar geométrico é arco capaz, a gente já viu como faz para construir o arco capaz. Então, o meu vértice A do triângulo, ele tem que estar sobre o arco capaz do ângulo A. Na verdade, o que vai acontecer é que todos todos os pontos desse arco vão enxergar BC sob o ângulo A, que é exatamente essa a definição do arco capaz. Só para lembrar, eu tenho um outro arco capaz no outro semiplano que também vai resolver o problema, então tudo que eu faço para um semiplano escolhido aqui em relação à reta BC, eu posso fazer também para o outro semiplano, vai dar um triângulo congruente espelhado. Só que eu tenho que escolher agora, sobre esse arco capaz, um que tenha uma distância H desse lado BC. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou traçar uma perpendicular aqui ao BC, qualquer, vou transferir aqui a perpendicular na reta BC passando por qualquer ponto, vou pegar uma perpendicular aqui, eu vou, sobre essa perpendicular, pegar um segmento de tamanho H, e aí eu vou traçar uma paralela a BC passando por esse ponto P aqui, onde PQ, que é um ponto da reta BC, e P é um ponto da paralela que eu tracei, ou que essa distância seja H, H a arca. Óbvio que isso só vai ter solução se essa linha paralela cortar esse arco capaz. Se a altura for grande demais, a altura aqui assim, se isso fosse H, eu não teria solução nenhuma. Certo? E como eu falei, a solução que eu tenho vai poder ser espelhada, eu posso fazer a mesma coisa para o semiplano de cá. Ainda sobre essa situação toda, vale a pena você perceber que dependendo da altura, você vai ter aqui duas soluções, se você traçar aqui e cortar em dois lugares diferentes, ou pode ter uma solução só. Se ela for bem tangente ali, se esse tamanho aqui for igual a H. Certo? Então, agora a gente está com a estratégia toda montada, é só a questão mesmo da gente executar. Bom, então eu vou parar, eu vou colocar os primeiros esboços ali e você vai acompanhando depois o final da construção. Bom, então assim, seguindo a estratégia que a gente traçou antes ali, o que eu fiz foi, primeiro, eu transferi o segmento BC que eu tenho a medida para essa reta aqui, aqui B, aqui C. Certo? Em seguida, eu tracei o arco capaz do ângulo A que é dado, com esse segmento BC. Certo? Então, se eu tomar qualquer ponto desse arco de circunferência aqui, qualquer ponto P, o ângulo B, ponto P não, ponto A, o ângulo B, AC, vai ser sempre igual a esse ângulo A que eu tinha inicialmente. Outra coisa que eu fiz, eu tracei uma perpendicular passando por esse ponto P que eu escolhi sobre a reta e transferi a medida do segmento HA para começando em P e terminando em Q. Então, PQ vale HA. Não coloquei aqui, mas isso aqui é HA. Está certo? Agora, por fim, o que eu preciso fazer é traçar uma paralela A reta BC passando por Q. Isso eu posso fazer aqui. Já usando aqui a facilidade de eu ter os instrumentos. fixar essa reta aqui. Agora eu já coloco essa daqui para cá e tenho o que eu quero. Então, eu vou encontrar só um ponto aqui porque o meu... Então, eu vou dar só uma solução, mas se eu continuasse e prolongasse aquela reta ali, eu teria outra solução. esse daqui é o ponto A. Claro que se eu tivesse continuado essa reta para cá, eu teria um outro ponto A' que também seria a solução do meu problema. E se você olhar agora esse triângulo ABC, vou fazer sem régua mesmo aqui, esse triângulo ABC, ele tem exatamente os elementos que foram pedidos na minha construção. ou seja, o ângulo, o lado BC é dado, esse ângulo aqui é o ângulo A que foi dado também e enunciado, e além disso, essa altura, ou seja, a distância de A até BC é H. Tá bom? Uma coisa interessante é que se eu construir qualquer outro triângulo com essas mesmas características, o triângulo que eu construí vai ser congruente a esse. Ou seja, isso daqui pode ser considerado, lembra que a gente fez nas aulas de geometria, a gente falou sobre os casos de congruência de triângulos. O que é casos de congruência de triângulo? É um conjunto de condições mínimas que você precisa para garantir que dois triângulos são congruentes. Então, como essa construção aqui é única, ela dá só um triângulo, há menos de reflexões e coisas assim, isso poderia ser, claro que não vai ser, a gente não vai considerar isso um caso de congruência porque ele não é nem um pouco trivial, não vai ser útil na hora de resolver exercício. Mas, dado o lado BC, a altura relativa a esse lado BC e o ângulo oposto, o triângulo construído é único e, portanto, isso poderia ser considerado um caso de congruência de triângulos também. Tá bom? Nada trivial, nada ortodoxo, mas um caso de congruência também. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.